Tive mil e tal seguidores e depois no DSC já tinha dois mil e tal, três mil e tal, então aquilo ia subindo. E até comecei a achar alguma piada ao Instagram. Eu, se calhar, não consigo vender certos produtos como um youtuber. Um youtuber não consegue fazer um trabalho que eu faço e um famoso não consegue nem fazer o trabalho de um youtuber nem o trabalho de uma influenciadora. Claro que se uma marca trabalhar com alguém que tem um milhão, vai chegar a toda a gente, vai chegar a nível do impacto de dar a conhecer a marca. Mas depois aquilo vai se debater de facto em vendas, em algum retorno. Não acho que todas as redes sociais sejam para toda a gente. No IGTV eu consigo ter a minha comunidade toda do Instagram, sem ter que sair do Instagram, a assistir aquilo que eu estou a nível vertical a pôr para eles conseguirem ver. Então, eu desde muito pequenina eu disse sempre aos meus pais que queria fazer televisão. Queria muito fazer televisão e sempre fui magrinha e alta e as pessoas diziam sempre aquelas coisas lá no bairro que era Ah, devia ser manequim, devia ser manequim e eu vivia numa outra margem. E acabei por convencer os meus pais a inscrever-me numa agência de modelos, que acho que ainda existe no Chiado, para começar a fazer castings e essas coisas. Eu comecei a fazer castings e comecei a ficar nos castings com 12, 13 anos. E fiz o meu primeiro programa de televisão, que era um separador de programas na RTP2, que era o Visionário, que era a fala sobre química e física, que era para os miúdos antes de dormir e ter ali assim um bocadinho uma ação didática em televisão. Nós éramos viciados em televisão, não é? É o que se via na altura. Depois acabei por fazer a minha família a uma animação, na SIC, que foi substituir os médicos de família na altura, que era o Neko, que tinha um desenho animado que intervia na família. Nós falávamos literalmente pobre Neko. Depois eu tinha 13, 13 anos, 14, fazia alguns programas, fazia castings para tudo e mais uma coisa, para o Zip Zap. Andava sempre aí e sabia que era realmente isso que eu queria fazer. E conheci muita gente na altura. Depois, eu sempre também fui muito atada às artes, sempre desenhei bem, sempre tive muito interesse por tudo que era ligado à arte. Então eu queria seguir essa área, eu não sabia bem, porque na altura o meu pai não me queria pagar o curso de atriz na Escola de Cascais, que era o único que havia na altura. Também, entretanto, não sei se há mais ou não, estou um bocadinho desligada. Então eu entrei para a ETIQ, onde tirei Design de Equipamento, onde foi o melhor curso que eu tirei da vida. Eu adorei estudar na ETIQ, isto é imenso mesmo. Hoje em dia ainda existe. E na altura era assim mega novidade os cursos de Design. Então tirei um curso de Design de Equipamento, que me daria a possibilidade de trabalhar com arquitetos, fazer a parte interior de uma casa, peças de Design, trabalhar em Design Industrial. Quando acabei o curso, entrei na faculdade em Arquitetura, mas logo no primeiro semestre percebi-me que não gostava de fazer arquitetura. Gosto imenso de apreciar arquitetura, acompanho imenso arquitetos, mas não gostava de fazer arquitetura. Se calhar, o meu mindset ainda estava muito para o Design. Então, nessa altura ganhei uma bolsa de estudo pela ETIQ e fui fazer um género de Erasmus. Na altura era o tratado de Leonardo da Vinci, é assim uma coisa. E fui fazer esse curso para a Itália. E quando regressei, no mesmo ano, eu mudei de curso. Disse que não queria ir para a Arquitetura e cheguei à Secretaria e disse que queria mudar para Design Industrial. Cheguei a casa, a hora de jantar, e disse que tinha mudado de curso quase como eu era médica e passei para a enfermeira. Foi uma tristeza naquele dia. Mas nem o Design me estava a preencher na altura, mas de facto tirar uma licenciatura e ter estudos era bastante importante para os meus pais. E para a minha família, que as minhas primas já tinham todos os cursos, então eu só tinha era que fazer também. Mas as coisas eram bastante diferentes. Isto já há bastantes anos. E não sou assim tão velha, mas o tempo passa a voar. Mas depois eu tinha uma licenciatura de 5 anos e apanhei o tratado de Bolonha, em que uma licenciatura de 5 anos passava para 3 anos. Foi incrível. Então tirei a minha licenciatura em 3 anos e fiquei despachada da faculdade. No mesmo ano que tirei o Design Industrial, eu fiz um casting para os Morangos com Açúcar. Quase como, ok pai, já está aqui o curso, já tive 3 anos de tirar esta licenciatura para encher pneus, literalmente. E não quero trabalhar na área, deixa-me agora fazer o que eu quero. E nesse mês, foi em junho que fiz o casting e entrei para os Morangos com Açúcar. Foi tira e queda. Depois comecei a fazer televisão, fiz os Morangos com Açúcar, tive essa experiência durante um ano inteiro. Outros trabalhos que envolviam o facto de eu ter feito os Morangos, fiz outras novelas a seguir. Entretanto, isto muito rapidamente, em 3, 4 anos, vamos tendo trabalho, mas era sempre aquele trabalho que para mim não me preenchia, porque eram coisas muito flash. Agora vou fazer uma novela 3 meses ou 4 meses, depois acabava. Depois vou fazer e eu sou hiper ativa, sou super criativa, estou sempre a pensar em coisas e aquilo para mim era muito frustrante. Não só a nível financeiro, como é óbvio toda a gente precisa de dinheiro para viver. Eu estava numa altura em que 24 anos, 23, 24, em que queria consolidar-me em alguma coisa, mas não estava a dar. Aquilo fugia-me tudo pelas mãos. A decisão não era minha, por mais que eu quisesse. Então, tive anos, sei lá, 5 anos na minha vida, 4 anos a tentar ainda só fazer uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, ia sobrevivendo. Também tinha algum dinheiro que juntei através das minhas aparições nos Morangos, e presenças e desfiles, que me deu para sobreviver durante esse tempo, mas chega uma altura que já não dá. Quer dizer, onde se tira e não se põe, acaba, não é? E na altura foi quando apareceu o Instagram, eu lembro perfeitamente no dia em que fiz o Instagram, eu estava na Madeira, também a fazer uma ação, um desfile, lá na altura, e o Pedro Reis dizia-me, tu não tens Instagram? E eu dizia, não, não tenho. E estava ali de uma certa resistência, não, porque tenho Facebook, e agora não me apetece ter Instagram, e eu nunca fui fã de Facebook. Depois fiz o Instagram, e nesse mesmo dia, tive mil e tal seguidores, e depois no dia em que já tinha dois mil e tal, três mil e tal, então aquilo ia subindo. E eu até comecei a achar, assim, alguma piada ao Instagram, e passado, o que é, um ano, mais ou menos, percebi que tinha uma voz ativa nas redes sociais, mínima que seja, eu conseguia perceber isso. Então, trabalhei durante um verão inteiro, em discotecas, a servir à mesa, como relações públicas, a vender garrafas em privados, para juntar algum dinheiro para conseguir fazer, então, o meu blog, que era preciso, de facto, algum dinheiro, e eu tinha esta estratégia na cabeça, que era ter um blog que me desse algum reconhecimento, e também me trouxesse algo financeiramente, porque fazer mais um projeto, só para me ocupar tempo, e não, porque eu já não tinha mesmo trabalho, e já não tinha mesmo dinheiro, então tinha de ser alguma coisa que conseguisse buscar os dois. E lembro-me de construir o blog para trabalhar com marcas, isto já foi há seis anos, e de ir a reuniões com marcas, e as marcas ficarem a olhar. Para mim, nós não temos budget para digital, as marcas não pagam para aparecer nas redes sociais. E eu acreditava, e dizia que aquilo era uma questão de tempo, que lá fora já se fazia isto, e por isso que ela foi uma das pioneiras, e não era estranho para mim, quando me dizia, olha, tens aqui estas calças de ganga, e comunicas, e nós oferecemos estas calças de ganga. Eu dizia, mas eu não quero as calças de ganga, eu quero, é o dinheiro, eu vou comunicar para vocês. A partir do momento em que eu comunico, vocês vão vender cinco, ou seis, ou sete, ou vinte calças de ganga. Por isso, não é justo eu receber produto, quer dizer, estamos a trabalhar como antigamente, nos tempos dos nossos bisavós, em que tu dava ozeite, tu dava os tomates, e vivíamos assim, quer dizer, não era real. E foi uma coisa que, em dois, três anos, nas marcas, se não havia budget nas marcas para investir em digital, ou o budget era alocado à Península Ibérica, e era como Portugal era meio esquecido, muito rapidamente, as mesmas marcas que me disseram que não investiam em digital, são as mesmas que trabalham comigo hoje. Por isso, este panorama de digital mudou imenso, cresceu imenso, entretanto, tornei-me influenciador digital, na altura não havia nome, eu era blogger, que nunca me senti bem com esse estatuto de blogger, porque no blog eu não partilhava o meu dia-a-dia, eu partilhava só as coisas que eu gostava, que é o que eu costumo fazer ainda, atualmente. Por isso, esse estatuto de blogger nunca me encaixei muito bem. Uma influenciadora digital, ok, mas eu quero acreditar que sou uma contadora de histórias, que dentro da minha vida, que também tem problemas, e que não é incrível, mostrar às pessoas que um produto, ou uma ação, ou um estilo de vida, poderá funcionar. Então, eu acredito muito nisso. Então, é isso que eu comunico. E hoje em dia, tenho a minha empresa, tenho a Frederica, que é um site que deixou de ser blog, passou a ser um site, tenho uma loja online, tenho marca própria da Frederica, tenho uma revista, e pronto. E acho que ainda tenho mais coisas que vou me lembrar, entretanto. Eu nunca fui muito fã do Facebook, porque o Facebook veio logo a seguir ao i5, ouvi-se que há ali um tempo, mas não havia nem i5, nem Facebook, mas eu lembro-me de, na altura, ir estudar para o Brasil, e ter criado o Facebook para falar com o meu namorado, na altura, que era a forma que nós tínhamos. Então, foi assim, vamos criar o Facebook para estarmos mais ligados. Começava então aí a ligação, nós podíamos viajar, mas continuávamos conectados. Foi aí que começou. Isso era a parte porreira do Facebook, mas aquela coisa das páginas, e de alimentar aquilo, não sei, nunca fui fã, aliás, ainda hoje, o Facebook para mim é a última ferramenta do meu trabalho. O Instagram para mim tinha uma portente mais estética, mais de conseguir, eu conseguir, quando tu entras no meu Instagram, ver de uma só vez, aquilo que eu faço, e não aquilo que eu digo, a nível de Facebook, e ter que andar com o professor, e era a base muito de discussão, entre o que eu dizia, e depois o que os outros opinavam. Não que eu tenha nada contra isso, mas não me sentia muito confortável, porque eu acho que todos nós temos a nossa opinião, não há certo, não é errado, são perspectivas diferentes, e ali no Facebook, as pessoas têm muito aquela coisa da verdade delas, não é? e achava sempre que o Instagram era mais criativo, era mais, eu tenho um restaurante, eu tenho um projeto, e então no Instagram eu conseguia vender-lo muito mais rapidamente, eu tenho, se eu seguir uma Instagramer de viagens, eu consigo viajar através do Instagram delas, e o Facebook, pronto, torna-se uma ferramenta diferente, não descirabilizando o Facebook, o móvel tem todo o mérito, não foi só também comprar o Instagram, por isso acho que isto tudo acaba por estar ligado, entretanto, apareceu o Snapchat, que eu adorava o Snapchat, adorava, deve ser, era um antigo TikTok se calhar, agora também não estou muito dentro do TikTok, acho que não tem muito a ver comigo, mas o Snapchat gostei imenso, também foi aí que eu fui buscar muito público, porque não havia stories no Instagram, então não dava para falar com a nossa comunidade, e através do Snapchat, nós mandávamos a nossa comunidade do Instagram para o Snapchat, e no Snapchat nós falávamos com as pessoas, eram os tais antigos stories, pronto, entretanto o Snapchat acabou por morrer um pouco, e o Instagram acaba por fazer os stories imitar na íntegra, o que o Snapchat fazia, e fez bem, porque dentro da mesma plataforma conseguimos ter as duas, e também aí com os stories, a comunidade cresceu imenso, e eu adoro stories, sem dúvida alguma, até perfi stories do que fiz, por isso sou muito fácil, vou-me levando pelas redes sociais, do que elas me vão dando, e depois vou deixando as coisas mais antigas para trás. Ainda acontece darem as calças, e o pessoal trabalhar em troca de calças, que eu não critico, porque sequer precisam realmente das calças, mas não acho que seja justo, mas é uma oportunidade das marcas, e sequer eu também na altura comecei um bocadinho assim, mas já era à vontade, mas não era à vontade, até porque eu não acredito nesse género de retorno, porque é uma oferta, quer dizer, não há uma oferta, não há um compromisso, e o compromisso tem de ser financeiro, tenho de pagar X, para isto e isto e isto acontecer, para haver uma data, para haver um retorno real, eu acredito nisso, acredito que a troca de umas calças é uma coisa muito leviana, não sei até que ponto uma marca consegue realmente obter aquilo que quer, claro que há ofertas, que são marcas que trabalham com algumas pessoas, que quando fazem anos enviam um presente, ou quando é dia da mãe oferecem à mãe, que são estratégias, agora do nada cai uma marca do céu, e oferece uma peça ou uma coisa, eu fico, mas porquê, quer dizer, nem tem nada a ver comigo, nem fui eu que escolhi, quer dizer, fazem tudo para aparecer aqueles 10 segundos no Instagram de alguém, ou naqueles stories, os stories passaram, quer dizer, isto tem um impacto mundial, sempre que uma marca, e eu vou-vos dizer, as marcas enviam tudo, e qualquer marca, tudo, desde uma marca muito grande a uma marca muito pequenina, a partir do momento em que têm acesso à morada ou à agência, mandam tudo, e isto acaba por ser, quer dizer, o tudo são coisas que nós não precisamos, quer dizer, que não faz sentido, as pessoas até dizem assim, que sorte oferecem-te tudo, não, quer dizer, não pedi, quer dizer, querem-me oferecer comida, bora lá, quer dizer, nós somos seres humanos como todos, temos um dia-a-dia que é fixe oferecerem coisas que nós utilizamos, mas oferecem coisas que não faz sentido nenhum, ou que nós não consumimos, isso acaba por criar lixo, acaba por criar poluição, porque aquilo vem de transporte, faz com que haja mais movimento, quer dizer, é tão mais simpático uma marca mandar um e-mail, ou um telefonema, e dizer, olha, nós queremos-te imenso oferecer uma coisa, e nós temos isto, e isto, e queremos-te oferecer algo que tu gostasses, e algo que realmente vais usar, porque havia muita coisa, que eu não uso, imagina, xampão para cabelos loiros, eu não sou loira sequer, logo aí, quer dizer, que o produto eu posso até dar à minha mãe, que ela é loira, mas, se não fosse, e não tivesse a quem dar esse produto, a nível, esse produto já é lixo, porque já está a gastar embalagem, produto, combustível, tempo, dinheiro, pessoas a trabalhar, quer dizer, no final aquilo vai realmente para o lixo, quer dizer, será que não podemos fazer aqui uma comunicação mais integrada, de algo que eu realmente gosto, e que hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas com a sustentabilidade, se já começa um bocadinho por aí, não é? Ou então, oferecerem-me produtos dentro de uma caixa, em que os produtos são todos bio, orgânicos, amigos do ambiente, quando vem tudo à volta de algodão, quando algodão é só o produto mais poluente do mundo, um dos, não faz sentido nenhum, quer dizer, há uma falta de atenção nisto, que realmente, cria-me assim alguma, com tanta gente a precisar de tanta coisa, não é? E cria-se assim, eu não queria parecer chata, mas nós temos que começar a pensar nessas coisas, e a geração mais nova, ainda mais nova, não é? Ainda mais nova, porque são de novo, pensa realmente nestes pormenores, e é muito simpático quando as marcas querem-nos oferecer alguma coisa, mas que realmente nós precisamos, e também é honesto da nossa parte, quando dizemos, olha, obrigada, mas não faz sentido receber, isso também é bom, não tenham medo de dizer, eu não quero receber isto, olha, eu quero realmente receber isto, porque realmente trabalhamos aqui com sinceridade. Eu comecei, agora desviando completamente, eu comecei a perceber, que as marcas trabalham muito com o que as outras marcas fazem, todas acabam por se copiar, ou todas tiraram o curso no mesmo sítio, não sei, então basta uma começar a fazer, as marcas estão atentas e começam também a projetar exatamente a mesma coisa, é por isso que por vezes é muito complicado para nós querer comunicar coisas de maneira diferente, quando o briefing parece que é exatamente igual ao briefing da outra marca, quer dizer, eu já fiz isto com esta marca, vamos fazer diferente, vamos pensar um bocadinho fora da caixa, quer dizer, eu não sou, se calhar, a típica influenciadora que fica à espera que me mandem o briefing e eu faço, eu sou aquela que discute o briefing, aquela que se impõe que eu não faço isto, eu não comunico desta forma, eu não visto esse tipo de roupa, as pessoas que me seguem não estão habituadas a ver neste registro, quer dizer, eu o imponho porque a marca tem o seu ADN, mas por alguma razão me está a contratar a mim, porque eu tenho o meu, senão eu vou ficar igual à marca, e depois a marca vai fazer o mesmo briefing para todas as 10 influenciadoras que estão a fazer exatamente aquilo que elas digam, então quando nós entramos, pois está toda a gente a fazer a mesma coisa, e às vezes isso nem é a culpa nossa, nós influenciadores às vezes nem temos acesso ao que é que vai acontecer, e às vezes isso é também um bocadinho falta de trabalho de casa, e é tão bom quando deixa um bocadinho influenciador a comunicar da forma que realmente é natural para ela, porque se estamos a trabalhar, estamos a trabalhar os dois, então tem que ser realmente positivo, no final do dia tu tens de sentir, olha fiz um grande vídeo, não é? Não é, olha fiz um vídeo que o meu cliente pagou para ter, mas eu odeio aquela porcaria, isto não pode acontecer, não posso sentir que estou a publicar uma coisa para meio milhão de pessoas que eu não me estou a sentir confortável, isto é uma luta constante, não sou uma cliente fácil, sem dúvida, mas eu sei que sou a verdadeira naquilo que faço, e aquilo que eu mostro no meu Instagram, eu consumo, eu gostei e testei, por isso isso é realmente importante, e as pessoas às vezes dizem assim, ah mas tu comunicas imensas marcas, isso são só aquelas que eu realmente gosto, agora imagina todas as outras que tentam, de certa forma, entrar na minha comunidade, são muitas, ainda são mais, todas as que comevam, todas as marcas querem números, eu comecei a sentir que realmente as que eu estava a mudar, para as marcas, quando nos viam como influenciadoras, que era, quando eu tinha, tinha mais seguidores no meu Instagram, do que certas raparigas, que eram, são atrizes, e estão a fazer novelas em horário nobre, e isso começava a ter um impacto, então as marcas, quer dizer, eu também já estive naquele papel de atriz, em que as marcas davam porque eu era atriz, e tinha uma novela na noite, e estava a aparecer na televisão, mas são coisas totalmente diferentes, eu acho que isto até se divide, mais ou menos assim, há os youtubers, há os influenciadores digitais, e há os famosos, eu se calhar, não consigo vender, certos produtos como um youtuber, um youtuber não consegue fazer um trabalho que eu faço, e um famoso não consegue nem fazer o trabalho de um youtuber, nem o trabalho de uma influenciadora, por isso eu acho que isto divide, começou-se a dividir assim, na minha perspectiva, do que eu percebo disto, também é muito pouco, mas nestas três vertentes, acho que são todos diferentes, porque há imensos youtubers que eu não conheço, e que são incríveis, e que têm a sua comunidade, que as marcas querem trabalhar com eles, há instagramers com tantos números, e os números hoje em dia, na minha opinião, são realmente números, não interessa para nada, claro que, e sou bastante grata por ter muitos seguidores, e eles vêm sempre a crescer, é porque há aqui algum interesse, mas eu sigo instagramers que têm 20 capas, 10 capas, e são extremamente interessantes, eu agora até sigo uma, ela vai ficar toda contente, que tem 4 mil e tal seguidores, 5 mil e tal seguidores, que ela fala de plantas, é a tripeirinha, que ela é super interessante, quer dizer, ela está, é aquele público, e se uma marca de plantas, ou de produtos para plantas, ou de supermercados, se quiser vender algum produto para plantas, eu tenho a certeza que 90% da comunidade dela vai comprar aquilo, mas se for eu a comunicar com meio milhão de seguidores o mesmo produto, sequer não vai ter impacto nenhum, porque não é a minha área, por isso, hoje em dia, os números, quer dizer, claro que se nós, uma marca trabalhar com alguém tem um milhão, claro que vai chegar a toda a gente, vai chegar a nível de impacto, de dar a conhecer a marca, mas depois aquilo vai-se reverter de facto em vendas, em algum retorno, e às vezes estas pequenas youtubers, pequenas influenciadoras, são bastante poderosas dentro da pequena comunidade, elas porque conseguem controlar melhor a opinião, as respostas, quer dizer, o meu é assim, é muita gente, e tento estar em cima do assunto, mas eu começo a perceber que as marcas também começam a fazer esta distinção, e estamos todos aqui a aprender com esta nova profissão, e com esta nova era digital que ainda está para crescer, ainda agora a minha agência esteve em Londres, numa convenção de digital, e havia a iniciar-se à mesma hora uma palestra para YouTube, e uma palestra para TikTok, e a fila para entrar na palestra do TikTok era três vezes mais do que no YouTube, por isso estas coisas estão a mudar, contudo, também não acho que todas as redes sociais sejam para toda a gente, e acho que há aqui uma certa febre, uma ganância de eu tenho que ser boa em todas as redes sociais, e agora o TikTok está aqui, e eu vou ter que começar a dançar para dentro, para cima, à frente de uma câmera, e a fazer umas fotografias que não me sinto nada confortável, mas tenho que acompanhar o barco, e tenho que ser cool, e tenho que fazer aquelas coisas assim, quer dizer, mas acho que as pessoas nem me veem dessa forma, e já aconteceu, eu estar a seguir, e fico assim, porquê que ela está a fazer isto? Quer dizer, até me fico assim meio constrangida, tipo, não, tipo, se calhar não é a nossa geração, não é, nós não somos TikTok, é que tem piada uma vez por outra, mas agora querer passar a comunidade toda, que criámos no Instagram, para o TikTok, eu própria criei um TikTok, só para ter lá a conta, para ninguém fazer uma minha, que isso só pode acontecer, então o meu nome ficou logo registrado lá, e tenho imensos seguidores no TikTok, e fiz um vídeo só tipo, olá, estou aqui, pronto, fiquei, tipo, este é o meu, não sigam outra Vanessa maluca, que esteja por aí a querer fazer-se passar por mim, e cresce imenso por isso, eu não sei, se é por ser novidade, se vai realmente ficar, eu vejo os meus vizinhos de 10, 11, 12 anos, são incríveis em TikTok, estão sempre assim, à frente do telefone, tipo, a dançar, isso é giro, mas não me identifico, acho que não é a minha geração, ou a minha personalidade, acho que não sou uma boa representante no TikTok, posso estar a dizer isto, e daqui a um ano ou dois estou pró em TikTok, por isso nem critico, nem julgo, nunca se sabe, mas acho que as marcas, para além de as coisas terem crescido imenso, ainda têm um trabalho incrível pela frente, e quero que seja um trabalho criativo, e às vezes, quer dizer, quem está atrás das marcas, nunca foi influenciador, não pode impor a um contador de histórias, como é que ele deve fazer, deve até ouvir o que ele deve fazer, porque chegar ao pé de um influenciador, e já ter tudo, olha, isto é assim, vai acontecer assim, ah, não, 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 porque o cliente, mas o cliente, quer dizer, está bem, mas, quer dizer, é uma guerra constante, que às vezes é assim, triste, sabes, de não querer nada estar a fazer disto desta forma, e tentamos, depois os prazos, depois, então, aquela, vou dizer nisto, também eu já fiz isto, e depois na altura, não, não, quer dizer, nem sabia que isto ia acontecer, que era, o post tem que realmente cair às 8 da noite, e nós, ok, eu faço o post, quer dizer, estou a trabalhar com aquela marca, o post cai às 8 da noite, bem, quando eu entro no Instagram às 8 da noite, mais 20 influenciadores tinham o post, o mesmo, quer dizer, vamos fazer aqui um mote de, toda a gente vai ter que levar com este produto, quer dizer, mas quem é que pensou que essa estratégia era fixe, quer dizer, quer dizer, deste lado as pessoas vão quer dizer aqui, ah, que giro, compraram todos o produto ao mesmo tempo, e que giro, publicaram tudo à mesma hora, coincidência, as pessoas não são burras, quer dizer, também não, isso funcionou há uns tempos, mas agora já, quer dizer, bora lá, tipo, move on, vamos fazer coisas diferentes e mais giras, e já há marcas a fazer coisas muito giras, e são as que arriscam sempre, e que fazem publicidade integrada, e que às vezes não aproveitam as oportunidades, e continuam a bater na mesma tecla que o produto aqui ao lado, quer dizer, o Instagram nunca pode ser visto como uma campanha de mupi, de rua, uma campanha de rua, ou a maniquinha aparece assim com o creme na cara, eu não posso aparecer com o creme na cara assim, no meu Instagram, e já fiz várias vezes, é uma luta mesmo, e espero conseguir com isso mudar algumas coisas, e com este vídeo também. Então, o IGTV, para mim neste momento é incrível, eu tentei, ainda tenho o meu canal do YouTube, mas é difícil o YouTube, é uma dedicação, as subscrições, e eu nunca me senti nessa profissão, por isso valorizo imenso o trabalho dos YouTubers, e aqueles conteúdos diários, que dá imenso trabalho, a edição, a auto-edição, eu não sei editar, por isso teria que ser sempre uma segunda pessoa. No IGTV, eu consigo ter a minha comunidade toda do Instagram, sem ter que sair do Instagram, a assistir aquilo que eu estou, a nível vertical, a pôr para eles conseguirem ver, e eu gosto, e tenho a certeza que o IGTV vai começar a ter, e cada vez mais, publicidade integrada, e nós vamos estar a consumir aquilo como se fosse televisão. Eu dou por mim a almoçar, em que meto o meu telemóvel assim, e estou a ver IGTVs, e estou a consumir vídeos de um minuto, como já posso estar a consumir de 15 minutos, sobre decoração, sobre uma viagem, e sobre uma make-up, e estou assim, e não estou no YouTube, estou continuo no Instagram, e se quiser sigo aquela conta, se não quiser, não sigo, vou só lá ver o IGTV, gosto mesmo do IGTV, e estou a apostar imenso no IGTV, e os resultados têm sido incríveis, vamos ver, isto é tudo, estás a ver? É tudo, toda a gente está aqui a aprender, ninguém sabe nada sobre isto, e se nós aqui estamos a dizer, já sei imenso sobre isto, então estamos nessa alheirada, porque isto está, é impossível alguém ser experto, numa área que ninguém ainda domina, porque está toda a gente a aprender isto, hoje é muita gira, amanhã já muda tudo, é a velocidade da internet. E aí e aí e aí Obrigado.